Música Outra quantidade de gente feia tão grande no set que fica até interessante Deixa eu mostrar, cara Deixa eu mostrar, olha aí que costa, que bonito Eu sempre achei que não existia poeta feliz, né Os poetas são deprimidos e sempre trabalham em cima muito da dor Mas eu descobri aqui no Ceará que os poetas podem ser felizes Porque eles transformam imediatamente a dor em alegria Olha o pai Aqui na mão Segura Quero afirmar a legisla Morre do meu salado Morre do meu salado izer